Galerinha, temos aqui um cronossauro tentando me pescar. Na moral, eu tava aqui pegando os peixinhos neste imenso oceano. A propósito, eu queria chegar até aquela outra ilha, pra falar a verdade. Ali é o crono, ó. Ó o crono ali. Ele me viu aqui e já tentou me pegar. O cara é rápido. Olha lá ele lá, ó. Só dá carinha dele saindo. Vou tentar fazer a volta. Eu não sei qual é a força desse crono. Então, eu não sei se é uma boa ideia a gente atacar ele. Ou a gente fugir dele, eu não sei. De repente, eu posso me levar melhor até sobre ele. Só que é arriscado, né? Ele é bem grande. Eu acho que ele é completamente adulto. Eu tô aqui praticamente adulto, pra falar a verdade. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vou chegar bem na manha. O mais engraçado é que ele entrou agora pra dentro da água pra me atacar de surpresa, né? Acho que eu não sei. Por acaso, tenho pinta de otário. Tá, vamos chegar aqui. Vamos lá. Vamos ver. Cadê ele? Ai! Nossa, que sozinha! Não! Nossa, quase que ele me pegou. Ainda bem que ele errou, velho. Caraca, ele tava do outro lado. Eu tava olhando pro outro. Ah, não. Vou ir aqui, ó. Aqui é mais garantido. Aí, vamos entrar pra baixo da água. Cadê ele? Olha lá ele. Ah, vou ter que pegar a corona. Ah, vou te matar agora. Agora vem. Vem na minha que tu vai ver. Ó, tá dando a volta ali. Se virou, me viu. Toma. Morde ele. Aí, ele errou. Ai, tô atrás dele. Toma mordida, bicho. Toma mordida. Ai, tô atrás, tô atrás. Ai, girei. Ah! Tô colado nele. Ele não me acertou nenhuma até agora. Ele tá colado... Me acertou. Ah, é fraco, é fraco, galera. É fraco. Tá de boa. Só vou dar uma recuada aqui. Quer dizer, eu não sei se ele é fraco. Tá a fugir, galera. Eu não sei se ele é fraco, porque... Eu não sei se eu dei dano nele, pra falar a verdade. Eu fiquei aterrorizado. Por que acontece a síndrome do pânico? Não sei se é uma boa ideia. Eu ficava aqui... Ó! Olha isso aí, eu ali, ó. Oi. E aí, Crono? Mandar um grito. Ah, mandei um grito pra ele. Será que eu consigo virar a vida? Caraca, caco de grito que ele deu pra mim, velho. Fiquei surdo, quase. Tá, vou ficar aqui, ó. Pronto. Vamos deitar? Eu acho que ele entalou ali na areia. Mas ele tá tentando, galera, me pegar. Ó, nadou pra lá. Entrou pra dentro da água. Beleza. Tá, vamos ficar aqui deitado. Aí eu acho até que eu vou entrar no meio do mato. E... Me esconder dele. Esperar ele sair daí. Porque parecia que eu não dei dano nele. Isso que eu dei várias mordidas. Bem mais que ele, que me deu uma. Né? Que isso? Ó, o Crono! Ó, o Crono, velho! Ah, agora tu vai ver. Ah, vai ver. Ah, vai ver. Toma. Dei mordida, toma mordida. Qual o tamanho do bicho, sério? Toma mordida. Aí, ó. Aí, ele tá tentando voltar. Pronto. Vambora, vambora. Ah, faleceu! Ele faleceu! Aê! Conseguimos, galera! Vamos morder agora. Muito bom. Maravilhoso. Até vou tomar uma água. Pera aí. Vamos lá. Aí, ó. Tomando uma água aqui tranquilamente. E conseguimos derrotar o Crono. Caraca! Ah, ele só não tava se ferindo, né, galera? Mas, na verdade, ele tava. Ó, que bom. Aí, ó. Vamos deitar aqui agora. Olha aquilo ali no meio da florestinha se mexendo. Vocês tão enxergando? Ó lá, ó. Tá correndo. Eu acho que é um filhote de... Espinossauro. Ó lá, ó. Vamos dar amizade. Aí, pronto. Eu acho que ele me viu até. Ele tava ali no meio do mato. Eu tava escutando uns barulhos de passo. Enquanto eu tava falando aqui do Crono. E... Ó, tá vindo. Vamos levantar. Vamos dar um susto nele? Aí, de repente, sai um Espinossauro gigante ali do mato, né? Não dá amizade. Não, amigo, amigo. Calma. Caraca, o barulho que ele faz? Cara, parece que tem um espino gigante aqui, véi. Ó o barulhão. Ó. Calma, pequenininho. Calma. Aí, pode entrar na água aí que eu já livrei do Crono. Pode ficar tranquilo. E, galera, eu sei que eu tô parecendo um pouco doido porque tem bots aqui no servidor. Então, ele pode ser um bot e eu tô falando com o cara e, tipo... É, vocês sabem como é que é o sistema. Ó o Espinossauro agora. Tá do outro lado, bem longe de mim. Provavelmente tá fazendo aí umas pescarias. Vamos deixar ele ali. Tô com o meu Crono aqui, né? A minha carcaça. Tá de boa. Ó, mandou um hi ali, ó. Ultimassaurus. Não sei quem é. É um gringuinho, galera. É, first time, Europe. Ó, acabou a carcaça do... Do Crono aqui já. Beleza, né? Vambora. Vamos sair aqui pelo lado. E o Espinossauro foi embora. Eu acho que esse Ultimassaurus aí é o Espinossauro. Então, de fato, não era bote no caso. É, agora o Espinossauro foi embora. E a gente ficou aqui sozinho. Triste. Vamos seguindo aqui pro outro lado agora. Vamos se enfiar no meio da floresta. Acabei de chegar aqui numa espécie de pântano. Tem até esse laguinho aqui que, na verdade, eu acho que nem é um lago, é um rio. Vamos chegar aqui e dar uma nadada. Vamos ver. Tá chegando aqui bem de boa. Torcer pra não encontrar nada. Dá pra afundar aqui? Não. Caraca, é muito raso, sério. Eu achei que era mais fundo até. Vamos dar um grito pra ver se... Alguém responde? Não, ninguém respondeu. Vamos dar de novo. É. Parece que não, galera. Parece que não. Acho que só tá nós aqui. Será que aquele espino voltou lá onde a gente tava antes? Eu vim de lá, ó. Pra falar a verdade. Mais ou menos dali, ó. Naquela direção. Vamos correr aqui, ó. Vamos ver se tem mais algo pra cá. Ó. De fato, aqui é um riozinho. Na verdade, é um pântano, né? Mas é tipo um rio num pântano. Bem bonito, pra falar a verdade. Daria pra gente ficar por aqui se tivesse alguma coisa. Vou dar mais uns gritos. É, eu sei que dando esses gritos eu vou chamar atenção ou vou espantar. É um dos dois. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só isso aqui, ó. Acabei de dar de cara com o Triceratops. Ele tá passando aqui, ó. Nem me viu. Ele tá indo pra não sei aonde. Ó, vou cruzar atrás dele. Será que eu consigo derrotá-lo? Vamos ver. Ó, passou pra lá. Tem outro Triceratops ali, ó. Ah, é um grupinho. Mandei um grito. O cara parou, deu uma olhada pro lado. Acho que tá se alimentando ali no meio do mato. O outro tá pra lá, olhando pra não sei quem. Será que tem mais aqui em volta? Eu tô escutando o grito. Escutei, na verdade, parece que... Sei lá, parece que estavam farejando. Não sei. Enfim. Os Triceratops basicamente me ignoraram. Vou ignorar eles. Não tô com tanta fome assim. Vamos só tomar uma água porque eu tô precisando. Vamos descer aqui. E tava bem pertinho, galera. Eu dei alguns passos e já dei de cara com esses Triceratops aí. Então, seguinte. Eu tava aqui, né? E olha só o que que tem lá no fundo. Pelo que parece, tem dois Teresinosauros. E tem o Trike ali que o cara ainda tá comendo. O outro Trike foi pro meio do mato. Eu tava deitado aqui de boa. E agora eu tô vendo ali os dois de longe. Eu vou tentar chegar perto. Vamos lá. Os caras estavam vindo na minha direção. Aí o outro deitou. Opa! Recebi um grito aqui do Trike. Ali, ó. Ó. Ih, rapaz. O outro já me viu. Me mandou ameaça. Vou mandar amizade. Amigo, amigo... Caraca. Essa amizade parece meio agressiva. Na verdade, não mandei amizade. Eu nem sei o que que eu mandei pro cara. Desculpa aí. Ih, tá brabo, ó. O amigo dele tá ali, ó. Eu vi vocês vindo na minha direção. Acho que eu não enxerguei de longe. Agora a diversão vai começar. Opa! Tem vários Trike aqui. Ó, tem mais dois Trike lá, ó. Caraca, cheio de Trike, velho. Espalhado. Eu posso caçar esses Trike aqui? Tem mais um ali, ó. Ó no meio do mato aqui. Cheio de Trike. E tem outro ali em cima, ó. Chegou a manada dos Trike agora. Ó, o Trike tá ameaçando ali o Teire, eu acho. Vou chegar por trás e morder, se liga. Vamos deixar o Teire olhando pro Trike. Ah, já me viu. Vamos dar uma volta aqui, ó. Aí, ó. Pronto, pronto. Vamos morder, vamos morder, vamos morder. Aí, mordi. Ai! Ih, valeu, falou aí. O que é a velocidade do bicho, velho? Nossa! Corre, corre, corre. Entrei pra dentro da água. Ainda bem que aqui eu sou mais rápido. Nossa, os vírus tapam. A agressividade até me machucou aqui, ó, o sanguinho. Eu vou tentar pegar o amigo dele. Vamos lá. De novo. Qualquer coisa eu entro na água, porque eu tenho certeza que ele não é tão rápido. Na água. Ó, não me viu. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Mordida. Mordida. Ô, meu Deus. Nem tirar toda a vida, assim, teu tapa. Eita, nossa, velho. Tá, desculpa aí, desculpa aí. Eu volto pra lá. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Foi. Agora. Aí, ó. Mordida. Mordida. Aí, corre, corre, corre. Ele me deu um tapa. Aí. Corre, corre, corre. Consegui. Consegui. Fude. Eu tô de boa aqui, ó. Tô de boassa dele. Eu dei altas mordidas e o cara nem faleceu ainda. Aí, ó. Foi. Aí. Cheguei atrás. Mais mordida. Mais mordida. Beleza. Aí, então vem. Vou te atacar, tu, então. Vem. Aí, dei uma mordida nele. Dei uma mordida no amigo. Dei uma mordida nele. Calma. Quero pegar o teu amigo só, cara. Não precisa de... Ó, dei mais umas mordidas. Ó, cara. Aí, derrubei. Tô ameaçando. Vou ameaçar. Deixa eu me afastar, porque eu não sei se ele vai querer sair da carcaça. Nossa, ele tá muito brabo. É bom que ele errou tudo, né? Aí, pronto. Aí, tô aqui no meio. Vou ameaçar ele até ele sair daí. Até ele perceber que não vale a pena ficar. Uma eternidade depois. Ele tá bravo ali, ó. O cara tá me ameaçando, velho. Ele não deixa chegar na carcaça. Ah, vamos deixar o cara com a carcaça, velho. Tipo, eliminei pra nada, né? O maluco. Ele não tá deixando, velho. Vou dar a volta aqui, ó. Olha ele ali. Ó. Agora eu vou chegar na carcaça aqui. Vamos ver. Ó, vou ser amigo. Mandei ameaça. Vou ser amigo e mandei ameaça. Ó. Ele tá me ameaçando. Calma. Ó. Ele tá dando tapa. Ó. Ele tá dando tapa aqui. Ele só tá me expulsando, galera. Não tô entendendo mais nada, sério. Ó o jeito que o cara... Tipo, o cara tá dando tapa. Acho que ele não quer me eliminar. Ou ele tá cansado? Acho que ele tá cansado. Aí pronto, eu treino a água. Ah, ele tá cansado. Por isso que ele não tava correndo antes. Ah. Ele cansou. É que aqui, né? Pra descansar, a gente tem que deitar. Ele não deitou ainda. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Então ele deve tá mega cansado. Ah, olha só. Ah, vamos deixar ele com a carcaça, galera. A gente já conseguiu pelo menos eliminar um tele. Aí depois eu vou pra lá e volto. E se a carcaça estiver ali, eu fico com ela. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. O cara tá dando tapa lá na carcaça. Haha. O cara tá dando tapa lá na carcaça.